Jetson no Beat Me trago uma doce de gin Que essa noite você já é minha Me trago ao barro de wizards Acende do bom que o ouro é maciço Muito bem, ela sabe quem é quem Tudo bem, se joga também Sigilo, é você na minha cama e de quatro Sequência de toma E perfume black, blusa da vende O job mais caro Notas no alto, fogo no quarto, arroba zirada Eu quero pegar gostoso você me adeura E eu faço você gemer E ela não se cansa, fala de confiança Todas essas coisas que ele te fez Mas fica calma, desencanta Todas mais lembrança Vou fazer de tudo que esse cara não fez Nós demos passos diferentes Estamos mais à frente Um plano na minha mente Mais grana, mais corrente Gastar na boot frente Motores mais potentes Mais um balde de gin Essa noite você é minha Você gosta do meu dinheiro Tudo mais patrocinam E ela não se cansa, fala de confiança Todas essas coisas que ele te fez Mas fica calma, desencanta Todas mais lembrança Vou fazer de tudo que esse cara não fez Nós demos passos diferentes Estamos mais à frente Um plano na minha mente Mais grana, mais corrente Gastar na boot frente Motores mais potentes Motores mais potentes Oh Tchau, tchau Tchau